Falando um pouco da questão do veneno da viúva negra, podemos ter certeza que o veneno dela é algo poderoso. Por quê? Pois ele ataca o sistema nervoso da pessoa picada, causando dores fortíssimas. Dores essas musculares, náuseas, vômitos, dores de cabeça e também alterações cardiorrespiratórias. Ah, mas não se desespere. Tem antídotos para picadas de viúva negra. Você não morre mais por causa disso. Quarta curiosidade. Por falar em veneno, você tem noção de qual é a aranha mais venenosa do mundo? Eu respondo para você. É a aranha armadeira. Mas não é qualquer aranha armadeira. É a armadeira brasileira. É isso mesmo. As aranhas mais venenosas do planeta estão aqui no Brasil. E são as aranhas armadeiras brasileiras. De acordo com o Guinness Book, Essa aranha tem o veneno mais poderoso do mundo.